A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, instituição vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, está com inscrições abertas até 24 de julho para três cursos com tutoria na modalidade de ensino à distância. Os interessados em participar gratuitamente dessas capacitações podem se inscrever pelo portal Capacitação para a Gestão das Águas no link capacitação.ana.gov.br. Uma das capacitações oferecidas aborda o tema Direito das Águas à Luz da Governança, Construção de Nexos da Governança e Integração da Gestão. O segundo curso é Direito das Águas à Luz da Governança, desta vez com foco em águas subterrâneas no ordenamento brasileiro. O terceiro tema disponível é Relatório de Segurança de Barragens, o que é e para que serve. Com duração de 20 horas e 30 vagas, o curso Direito das Águas à Luz da Governança, Construção de Nexos da Governança e Integração da Gestão é destinado prioritariamente aos técnicos e profissionais de órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente do Brasil, países da América Latina, Caribe e países de língua portuguesa, responsáveis pela implementação das políticas públicas de recursos hídricos e dos instrumentos de gestão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.